Oi amigos, tudo legal com vocês? Olha só que legal que eu vou fazer hoje. Eu vou colorir esse Homem-Aranha aqui, mas eu vou fazer diferente. Ao invés de pintar ele com lápis de cor ou canetinhas, eu vou utilizar, olha aqui ó, massinhas Play-Doh. Eu vou preencher os espaços do Homem-Aranha aqui com massinhas Play-Doh no lugar da tinta. Será que vai ficar legal? Vamos brincar então? Vai ser bem divertido, com massinha Play-Doh pintar o Homem-Aranha. Vou começar aqui com uma massinha vermelha, olha aqui. Vamos ver como vai ficar. 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 Olha só amigos, eu achei que ficou muito legal. A brincadeira foi bem divertida. Olha só que bacana que ficou. Ficou bem legal. Se vocês quiserem fazer em casa é bem divertido, vocês podem pegar qualquer desenho e fazer em casa também que vai ser legal. Gostei demais. Gostei demais. Com massinhas, olha só. Com massinhas Play-Doh. Se vocês gostaram do vídeo, amigos, não esquece, deixa um like pra gente aqui embaixo. Se você é novo no canal, aproveita e já se inscreve também e compartilha aí para os seus amigos. Obrigado por assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Se você quiser assistir um vídeo tão legal como esse, clique em uma das fotos ou então clique no amigo dos brinquedos para se inscrever no canal. Obrigado por assistir. Tchau, tchau.